Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sabendo a regra aqui do mundo drone E vamos dar uma olhada como é por dentro esse cara aqui Aquele rádio multiprotocolo parecido com o TBS Tango que eu recebi, o iRange Vamos dar uma olhada como ele é por dentro E vamos inverter aqui que ele veio com o stickzinho Ele veio no modo 1 e eu uso o modo 2 Vamos dar uma olhada como ele é por dentro e vamos inverter isso daqui Beleza pessoal, então é isso aí Bom pessoal, então vamos aqui com o iRange com o 8x Vamos desmontar para ver como ele é por dentro e também para inverter a molinha aqui Beleza? Bom, primeiramente ele tem dois parafusos que aparecem aqui Já tirei as pilhas, tá? Deixa eu tirar também o suporte aqui de bateria Que também não vai me ajudar Vou deixar aqui longe Ele tem esses dois parafusos aqui E também aqui atrás dessa capa Ele tem mais dois parafusos aqui embaixo Então nós precisamos tirar essa borracha Para ter acesso São dois parafusos, são seis parafusos Philips Então vamos soltar aqui Bom pessoal, então já tirei aqui São seis os parafusos Deixar aqui guardadinho E vamos abrir aqui, certo? Vamos ver como que é o rádio aqui por dentro Pessoal Deixa eu dar um zoom aqui E mostrar para vocês que eu gosto sempre de mostrar, né? Vamos lá Dar um belo zoom aqui Pegar uma chavinha de fenda aqui e mostrar para vocês Bom O que nós podemos ver de cara que caiu a borrachinha que prende ali Primeiro Deixa eu dar um zoom mecânico aqui Primeiro Os cabos São todos de silicone, tá pessoal? Todos os cabos são aqui de silicone Não aquele cabo grosso, né? Rígido Então tem uma Uma qualidade boa assim, tá bom? Eu não vou remover aqui O A placa principal Porque Deixa eu só soltar aqui, ó Que é o que prende a parte De baixo São os dois conectores dos Potenciômetros ali, né? Que são esses dois aqui Que os potenciômetros estão aqui Bom Primeira coisa Que dá para perceber Tá sem tirar aqui Porque a única coisa que nós vamos ter acesso É o display Mas o que dá Para a gente perceber aqui Primeiro A antena É uma só E ela está montada Nessa posição aqui Ou seja, está Bem aqui Na frente do rádio Tá? Então a antena do módulo É exatamente aquele mesmo módulo Que eu já mostrei Aquele módulozinho multiprotocolo Né? Não tem nada De novo E nada de diferente Nele não Tá bom? Bom Eu já percebi aqui O que que eu vou precisar fazer Para transferir Eu poderia simplesmente Desconectar um gimbal Tirar de um lado E colocar no outro Tá? Vamos ver se é mais fácil Fazer isso ou não Mas a qualidade construtiva Achei muito boa Tá? Os cabos São todos de silicone As soldas São relativamente boas Sim Eu não vejo nada Com solda fria Tá? Tá aqui ó Tudo muito bem Soldado aqui Não tem nada Muito Com aquela solda Meio maluca Tá? Aparentemente Está tudo Muito bem feito aqui Tá? Gostei Gostei da qualidade Construtiva sim Tá bom? Eu acredito Que seja mais fácil Eu inverter Mesmo aqui Do que Remove a mola Remove a trava E tudo mais Então o que que nós vamos fazer Aqui ó Eu vou Pegar E vou inverter O gimbal Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar Deixa eu pegar uma Ah, dá pra soltar Com essa mesma aqui ó Vou soltar aqui Os quatro parafusos Tá? Tá aqui Vou soltar o gimbal Deixa eu tirar um pouquinho Do zoom aqui Que fica mais fácil Vou soltar o gimbal São quatro parafusos De rosca Antigamente eu falava Que era rosca soberba E teve um professor meu Do curso técnico Que eu fiz Que ele falou Que não é parafuso De rosca soberba É parafuso Alto atarrachante Então em homenagem Ao professor Que eu não lembro mais o nome Soltar aqui os parafusos Alto atarrachantes Tá? Então aqui Lembrando Deixa eu me lembrar Sempre que é O menor para cima Né? No P7 E o mais comprido Aqui no P5 Tá? Então aqui P7 e P5 Vamos tirar aqui E olha só Só vou virar o contrário Aqui ó E a mesma coisa aqui ó Vou soltar Esse lado Vou pegar uma chave Correta aqui né Então aqui é P4 E P6 Certo? E nós vamos pegar E virar aqui ó Olha só Prender bem aqui Coloca a cabeça No microfone Tá aqui ó P4 P6 P5 E P7 Tudo conectado aqui Deixa eu Só passar esse daqui Por aqui ó Pra não ficar Esbarrando em lugar nenhum E olha só Agora nós já temos O rádio Modo 2 Legal? O que que eu vou fazer Aqui agora Eu vou conectar Esses outros dois Cabos aqui né Pra gente ter certeza Que tá Tudo Preso Corretamente Vou Alimentar Com a bateria Pra que a gente Possa testar E garantir Que tá tudo certo E já montar de volta Né Deixa eu pegar Minhas pilhas aqui E já volto O vídeo aqui Bom pessoal Só pra fechar O assunto aqui Eu havia ligado Invertido Já testei ali né Então aqui Deste lado Direito aqui O mais curto No P7 O mais longo No P6 Aqui tá Deixa eu dar um zoom E mostrar aqui pra vocês Então aqui o fio Mais longo No P6 E o mais curto No P7 A mesma coisa aqui O mais longo No P6 E o mais curto No P4 Legal Aí o que você vai fazer Vai ajeitar Direitinho aqui Os cabos Pra que não fique Mordendo Em nenhum Parafuso Nada né Pra não ficar Pegando em Absolutamente nada Só cuidar Pra que aqui Nós temos Local de Parafuso Então a gente Tem que prestar Sempre Muita atenção Legal Não deixar os fios Na frente E ficar tudo Tranquilo Que tá tudo em paz É só fazer a ligação Beleza pessoal Então esse daqui É o O Nosso Airrangex Por dentro Gostei bem Da qualidade Construtiva dele Tá Aprovado Bem Aprovado Diga-se de passagem Bom pessoal Então olha aqui Como é que ficou Certo Nós invertemos O que que nós Precisamos fazer agora Eu preciso Entrar aqui no menu Né Do Do transmissor Né Vem aqui em Transmitter menu Down E vou fazer o que O Transmitter config E vou fazer aqui Ó A calibragem dos sticks Então ele pede Para eu colocar Tudo no centro Inclusive aqui Os potenciômetros Né Os potes Apertar um enter Depois mover tudo No máximo Só rodar tudo Aqui né Ou se for preciosista Para cima Para baixo Para direita Para esquerda E a mesma coisa Aqui com os Potenciômetros Ó Só E Por abaixo E para cima Nos valores Máximos E mínimos Legal Feito isso Aperta um enter E Tá calibrado Depois se você quiser Descer um pouquinho Aqui ó Down Channel Monitor E a gente tem aqui ó Então o canal 3 Do acelerador Menos 100 E 100 Certo O canal 4 aqui Do Rudder Né Que tá aqui ó Menos 100 E 100 Tá aqui ó Bonitão Aqui nós temos o Rudder Né Que é o Desculpa Aileron E O Profundor Né Tudo Perfeitinho Beleza pessoal Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado É assim que é por dentro O Arrange X E foi dessa maneira Que eu troquei Os meus A ordem dos meus sticks Agora ficou Tudo perfeito Bom pessoal Então Vou deixar Vou aí Com vocês Com dois vídeos De indicação Aqui no canal Dá uma olhadinha Tem bastante conteúdo E não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E gostou aqui do conteúdo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Dá o like Se gostou aqui do vídeo Que é muito importante Ajuda muito Eu continuar Esse trabalho aqui Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo